Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu faço gin há três anos e eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é o processo de fabricação dessa bebida. Na verdade, o gin surgiu no século XVIII e tem uma discussão que o pessoal fala que surgiu na Holanda ou na Itália. A teoria mais aceita é que surgiu na Holanda, mas ele ficou famoso na Inglaterra e a rainha até hoje bebe o seu gin todos os dias. De 2000 para cá, voltou muito forte a hotelaria porque está se valorizando mais a questão de você fazer um produto artesanal, você preparar um drink na frente do cliente. Então essa questão de fast food, comida rápida, tudo pronto, deixou de ser a moda, que era na década de 90, começo de 2000, para uma coisa um pouco mais artesanal, valorizar o tempo da pessoa, fazer um drink e degustar uma boa bebida. O gin é uma bebida extremamente versátil, principalmente na coquetelaria hoje. Você consegue fazer diversos drinks com gin. O mais famoso é o gin tônica. Outro muito famoso é o dry martini, o drink do James Bond. Outro que o pessoal não conhece tanto, que é o Southside, que é um drink com suco de limão, xarope de açúcar e hortelã. E outros vários que existem. A bebida para ficar pronta demora uma média de 15 dias, desde a destilação até o envase do produto. Nós deixamos o zimbro infusionado na água e no álcool por um período de 24 horas, para extrair todo o gosto do zimbro e os aromas também. E depois desse tempo, nós adicionamos o restante dos botânicos na solução e as cascas de laranja e limão, nós colocamos na parte superior do destilador, que quando está ocorrendo a destilação, os vapores de álcool vão passar por as cascas e só esse vapor já vai ser o suficiente para extrair os cítricos desses insumos. É possível fazer isso em casa. Inclusive, nós começamos fazendo em casa um destilador de 5 litros, um destilador de cobre, e começamos a fazer experiências em casa. O gin é um destilado de álcool de cereais, adicionado de zimbro, que é a matéria-prima principal do gin, que por lei ele tem que ter gosto e aroma desse botânico. O zimbro é uma baga, que dá uma sementinha preta, com um sabor extremamente complexo, e o nosso, para fazer o nosso produto, a gente traz ele da Polônia. A base do gin inglês seria zimbro e coentro. O principal, você vai sentir o gosto do zimbro, que ele tem um gosto bem complexo de pinho e de resina, um sabor meio adocicado. Então, o zimbro, ele vai ser muito presente no gin, e isso que vai caracterizar a bebida. A partir disso, cada destilaria vai ter a infusão dos botânicos que escolheu para fazer o gin, e daí você é muito perceptível, de um gin para o outro, a questão do gosto por conta dos insumos utilizados. Não existe uma restrição legislativa para você fazer a bebida. Como existem gins alemães que usam até 47 botânicos. Nós usamos 14 botânicos, mas não é para você sentir o gosto da baunilha, o gosto da caçanha de caju. Ele tem que formar um gosto único para ter um paladar exclusivo, no caso, de forma única, na verdade. Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL